O novo ministro da educação, Vitor Godói Vieira, tentou nomear um pastor lobista, isso em 2020. Repórter Paola Cuenca, de novo aqui com a gente. O que mais já se sabe sobre esse assunto, Paola? Olha, de acordo com uma apuração feita pelo jornal Folha de São Paulo, o atual ministro da educação, Vitor Godói Vieira, enquanto ainda era secretário executivo do Ministério da Educação, tentou fazer essa nomeação de Arilton Moura, um dos pastores apontados como lobistas ali dentro do MEC, para ocupar o cargo de gerente de projetos, um cargo que estava dentro da secretaria executiva do Ministério da Educação. O jornal Folha de São Paulo solicitou, via lei de acesso à informação, essa documentação a respeito de uma consulta para aprovimento desse cargo a Arilton Moura. Eu vou lembrar, inclusive, que prefeitos ouvidos na Comissão de Educação do Senado apontaram Arilton Moura como pastor que fazia o pedido de propina para que os prefeitos pudessem ter os seus projetos protocolados e com verbas liberadas junto ao Ministério da Educação. Ele chegou a pedir dinheiro, compra de bíblias e até mesmo barras de ouro para conseguir colocar ali aqueles projetos, fazer com que eles pudessem tramitar mais rápido, de acordo com a promessa de Arilton Moura, que não tinha nenhum cargo no MEC. Os documentos apontam que em novembro de 2020 foi solicitada à Casa Civil uma consulta para poder dar o cargo de gerente de projetos, Arilton Moura, incluindo envio de currículo, também um documento provando a idoneidade dele e outros documentos também para que ele pudesse ser, então, nomeado nesse cargo comissionado. O processo correu até dezembro, quando a Casa Civil negou essa nomeação, depois de fazer uma consulta ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas. Depois desse panorama, em abril de 2021, foi a vez do advogado Luciano Mussi, que também é ligado aos pastores Arilton Moura e Jimar Santos, ser então nomeado para esse cargo de gerente de projetos na Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Luciano Mussi, inclusive, era um dos convidados para falar ontem na Comissão de Educação do Senado Federal para prestar depoimento, inclusive, sobre todas essas denúncias que estão sendo veiculadas, mas ele não compareceu aqui para falar com os senadores. De acordo com uma nota que foi enviada pelo Ministério da Educação, essas nomeações, esse processo, tanto de Arilton Moura quanto, de fato, o Luciano Mussi se tornar gerente de projetos ali dentro do Ministério da Educação, ocorreram por conta de um pedido, uma indicação do ex-ministro Milton Ribeiro. O agora ministro da Educação, Vitor Godói Veiga, coloca nessa nota que, apesar de esse cargo de gerente de projetos estar dentro da Secretaria Executiva, que era a pasta que era chefiada por ele ali naquela época, ele não fez a indicação dessas pessoas e, no momento que Luciano Mussi assumiu o cargo de gerente de projetos, ele, na verdade, atuou sempre como um assessor do ex-ministro Milton Ribeiro. Luciano Mussi foi, inclusive, exonerado no final de março, depois da demissão de Milton Ribeiro.